A aldeia de Panmunjom, onde se assinou o armistício da Guerra da Coreia, é o palco do primeiro encontro de alto nível entre Pyongyang e Seul em mais de dois anos. A discussão sobre a participação de atletas norte-coreanos nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul, é o prato forte do encontro desta terça-feira. Da agenda de Seul também consta o debate sobre a retoma dos reencontros das famílias separadas. A reunião está a ser acompanhada por parte da comunidade internacional com expectativa e otimismo em relação ao alívio das tensões. Os Jogos Olímpicos de Inverno decorrem entre 9 e 25 de fevereiro.